A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A selva amazônica convida para a aventura Mas há muitos perigos na floresta densa Quem vai ter coragem para desafiá-la? Me disseram que é uma casa muito boa com lindas mulheres Então, vamos lá? Não, Pancho, muito obrigado Ah, não me diga que está casado Não, não, eu continuo solteiro Pois então, rapaz, o que é que há? Amanhã é dia de trabalho, né? Ah, desculpa Tu tens em medo que te vejam lá, é isso? Eu evito certos lugares, né? Eu vivo discretamente, eu quero fazer carreira Ah, entendo, eu estou entendendo Um senhor respeitável, é isso aí Daqui você vai para onde? Para a pensão de que eu estou morando, né? Morando em pensão, Rafa? Ah, tu precisas ir para um hotel A pensão é mais barata Ah, qual, qual? Vai acabar rico, caboclo Que Deus te ajude Olha, temos 15 minutos de intervalo, dona Nunciata Vai me dar licença que eu vou lá dentro cumprimentar um artista conhecido É, bem, né? Olha, a senhora fique descansada Que estarei aqui para acompanhá-la até em casa no final do espetáculo É com a sua licença Salve ele Um bom camarim Oxe Melhor que aquela lona remendada com quem eu viajava quando nos encontramos, não é mesmo? Ah, este é um circo de verdade É muito bom, Rafa Mas você sabe, rapaz Já me prometeram que eu vou passar para o maior O grande circo Que não é grande só no nome, não E eu espero ir trabalhar na Europa, sabe? Agora já me considera uma atração, Rafa Ah, o seu número está muito bom mesmo Agora, me diz uma coisa, rapaz Quando não conseguiste pegar as mãos do companheiro Foi apenas para emocionar a assistência, não é verdade? Aí tu caiu na rede, aquele negócio, né? Não, não, não Não foi não, Rafa Eu errei mesmo hoje, sabe? Eu não estou muito bem, não Está bem com a bebedeira de ontem, não? Sabias que tinha que trabalhar hoje e mesmo assim te embriagaste, né? Ah, você sabe como é, Rafa Mas me conte uma coisa A velha que estava com você é sua parente? Não, não, não é não É a dona da pensão onde é que eu estou morando A dona anunciata Dona anunciata? É, a dona anunciata, ela é muito simpática Uma viúva que é verdadeira mãe para os hóspedes Olha, ela quase não sai E como eu tinha direito a duas cadeiras, eu... Qual, você não existe, Rafa Eu não faria isso nem pela minha avó Cada um vive como acha que deve viver Mas você está certo Você está certo Eu sou mesmo assim, eu não ligo para nada Nem mesmo para a vida Bem, vai começar a segunda parte Eu vou voltar para o meu lugar E bata muita palma para o feri, hein, Rafa Como encontrou o padrinho perto? Ele está bem Um pouco mais mago, mas forte como sempre, não sabe? E ele não disse porque não tem aparecido? É, desculpou-se falando da canseira da viagem Mas não é nada disso não, de Lourdes Ele está sentindo muita falta do miudinho Quer dizer que o miudinho deixou mesmo o padrinho, né? Bom, não foi bem assim, de Lourdes O cumpadre Theo chegou Viu o caboclo rodeando Como quem precisava dizer alguma coisa Estava sem coragem, não é? Aí ele apertou o miudinho E o miudinho se demitiu? Não, que ele não teria coragem de fazer isso Ele começou com muito rodeio Primeiro falando que o Luiz comprou o seringal do seu leon E meu padrinho despachado como é Perguntou se o caboclo queria mudar de seringal É, deve ter sido mais ou menos assim Porque, como conta o mano do Theo O miudinho muito atrapalhado Falou do convite que recebeu para ser sócio do Luiz Mas que não tinha aceitado Que não iria abandonar o cumpadre, não sabe? Mas mesmo assim deixou o seringal do padrinho Não O mano Theo é que compreendeu Que o caboclo não teria coragem para isso Aí aconselhou ele a aceitar Ele ainda ficou indeciso, não sabe? Então? Então, teu padrinho despediu o miudinho Mas o padrinho fez isso? Oh, gente, foi o único modo que ele encontrou Para ajudar o caboclo a não perder essa oportunidade De se tornar patrão Ah, coitado do miudinho Tão leal Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem O que você está vendo contigo, sócio? Oi Há uma semana que estás aqui Nesse marasmo Não estás se interessando pelo trabalho, nada? Oh, Roi, Luiz Tu precisa ter um pouco de paciência comigo, companheiro Eu ainda não me acostumei Com a ideia de ter brigado com o mano Theo Mas pelo que tu me contaste Foi ele quem brigou contigo, né? Pois é Foi que eu só estava explicando para ele, viu? O convite que tu me fez Mas estourado como ele agarrou a falar Que não se podia mais ter confiança em ninguém Que eu era o ingrado Que eu era mais isso, mais aquilo Mas não fazia mal, não, porque Porque eu era preguiçoso Ele te chamou de preguiçosa? Foi, foi como ele disse Acabou com o preguiçoso Ele sempre brincou contigo desse jeito Mas não era brincadeira, não Comecei dizendo que preguiçoso era a avó torta dele Foi quando ele te expulsou do barracão, não foi? Não, não, primeiro A gente teve uma porção de tempo batendo boca Depois eu saí Não acredito que o Theo esteja zangado contigo, meu Jim Foi irritação do momento Amanhã ou depois estará aqui nos visitando É, pode ser, né? Pode ser que venha O que aconteceu, Jurema? Uma canoa que está chegando Ah, menina Me assusta só por isso? Canoas estão encostando a todo momento Mas essa é diferente Diferente em quê? Dos passageiros que traem Veja Ah, Cris Que surpresa Ela mesma A tia Cris E o hipotecado dela O velho de bigode de migal Foi para o depósito conversar com o Beto Como estás, Nilourdes? O Theo, ele... Eu já sei que foi para o depósito procurar o Beto A cabritinha aqui já deu a notícia Mas vamos entrar Vamos sim Você acha que ela é um dia bom para vir visitar a gente? Para receber uma amiga todo dia é bom, Jurema Mas hoje é bom para tu que recebe E bom para ela que veio te ver Claro, eu estava com saudades Ah, não é por isso que eu falei E então por que, novidadeira? Porque hoje a de luz de fedorce te tiramou Está gostoso Jurema, peraí Não me digas que já comeste o doce Ainda está quente Eu avisei a tianinha para não te dar antes que esfriasse Ela não deu não, Nilourdes Mas me deixou raspar a panela antes de lavar E eu sou a rapadeira da casa Está bem, está bem Mas raspe-se daqui que eu quero conversar com a Cris Anda Está bom Eu já estou indo É, pelo que vejo, Jurema continua com milona É, um saco sem fundo Ah, e por falar nisso Isabel recebeu carta do Rafa Dizendo que logo que possa Virá até aqui para ficar noivo Ah, é, o Theo me falou Contou-me que ele está indo muito bem no banco Pois é Irá subir bastante A Isabel é que deveria estudar mais um pouco E aqui, como tu sabes, não temos escolas de segundo grau O Cris Será que tu não podias ajudá-la? Bem, Delourdes Eu estou aqui em férias de meio de ano E tu sabes que são curtas Sim, e quando te decides a vir para cá definitivamente? Já decidi Termino este ano Já pedi uma substituta E encerro a minha carreira O Theo acha que agora já pode me dar uma situação estável Ele falou em casamento? Ele não Mas eu falei Disse-lhe que já tem tempo de deixarmos este caso, né? Sim, e ele, o padrinho? Encabulou Disse que há muito que iria me propor isso Mas que tinha medo do ridículo Ridículo por quê? Bem, Delourdes, eu quero ter um filho Eu faço questão do casamento Para que o meu filho possa nascer num verdadeiro lar E ele não gostou da ideia de ser pai? Esbravejou Disse que era ridículo pensar nisso Quando tem idade para ser avô Mas, por fim, ele concordou Essa notícia é ótima Eu já consultei o meu médico Ele me disse que na minha idade O parto tem alguns riscos Mas eu estou disposta a correr esse perigo Se houver, né? Foi sempre o que eu mais quis na vida Ah, então poderás ajudar a Isabel É, eu estou pensando em ajudá-la agora Desde já Se ela quiser E se concordarem Ela irá morar comigo em Canutama Esse resto de ano Lá eu poderei ensiná-la Não apenas a parte dos estudos Mas também em pequeninas coisas Como se portar a mesa Como se servir com talheres Receber Eu me encarrego de falar com eles Pois faça isso o mais depressa que puder Se tudo ficar certo Ela poderá viajar comigo Quando eu me for E visitar o seu chique Sasefa? Sim, eu já te expliquei o pedido Que eu vou fazer a eles E tu achas que a Isabel Vai precisar ficar cheia de dedos Para se casar com um empregadinho de banco, é? Não disfarces assim do Rafa Beto Não demore ele termina o curso de contabilidade E estou certa que irá ter um cargo melhor Claro, claro Poderá ser contador E amicioso como é Poderá se meter em política Talvez venha se tornar prefeito de uma cidade qualquer Daqui a pouco vai se imaginar o Rafa como presidente da república Isso poderá acontecer sim Iremos amanhã falar com o padre Chico, por isso? Oh, minha nossa senhora Que isso, gente? Um garrafão de pinga pra mim, Beto? Um chapéu de pano com uma balaca que nem os retratos que a gente vê dos artistas Ah, meu Deus Quem mandou, hein? Oh, miudinho Veja o cartão que está junto com o embrulho Onde é que está o cartão? Olha aí, olha aí Ah, está aqui Dentro do chapéu, olha aí Amigo miudinho Beba Brindando uma velha amizade Um abraço do amigo certo Theo Foi 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 o mano Theo que mandou, Luiz Veja Ele não está jangado comigo Ora, isso eu já sabia desde o começo Mas, deixa eu ver esse jornal aqui É jornal velho que serviu só pra embrulhar o garrafão E está rasgado, Luiz Mas pelo tempo que não leio os jornais Qualquer notícia é novidade pra mim Não é possível O quê? O quê? O quê que aconteceu, companheiro? A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A Rádio Nacionalleftou O quê? O quê? O quê? Sau